O episódio 62 abre num cenário de guerra, uma grande explosão, joga corpos de homens e dracosters cada um para um lado, bolas de fogo e catapultas arremessam pedras e explodem no meio dos exércitos zentarim que partem e que se chocam com o exército de dracosters, sangue de dracosters voando para lá, zentarim sendo empalado pelas espadas tortas dos dracosters. Lá no fundo, a nossa visão vai ampliando o campo de batalha, tem alguns gigantes carregando pedras em seus ombros e arremessando e derrubando meia dúzia de dracosters para cá. Do outro lado, vem na direção do exército zentarim, todo mundo para assim, olha para o alto e alguém grita, dragão, dragão. Os zentarim olham para o alto assim e alguns poucos têm o tempo de levantar os seus escudos na hora que um grande dragão vermelho, que tem somente um chifre do lado direito, o chifre do lado esquerdo está quebrado pela metade, ele solta uma baforada incinerando muito os guerreiros zentarim. Ao fundo, a gente vê uma velha conhecida nossa planando, Halionate, com a cilíria montada em seu dorso, supervisionando o combate lá do alto, com um eventual descida, um mergulhão, onde Halionate espalha a sua baforada de veneno. Aquela nuvem de veneno e os guerreiros zentarim e os orques e os gigantes, bolhas começam a aparecer na cara deles, infectados pelo veneno de Halionate, e ela volta a aplanar. E aí a gente vê no meio desse cenário de batalha, um orque muito parrudo, dá uma marretada no escudo de um dos guerreiros, um guerreiro parrudo, forte, com uma armadura preta brilhante na linha de frente, quebra o escudo dele em dois, ele rola para o lado, o orque dá mais uma marretada no chão, e ele gira para o lado e ele vê, e vê aquele orque junto com outros avançando na posição dele, ele rola um pouco mais para o lado, passa entre alguns guerreiros e ele começa a correr para a linha de fundo, para os fundos do exército zentarim. E aí a gente vê nos olhos dele, ele desviando, uma bola de fogo estoura no canto esquerdo, ele abaixa, vem um orque, ele defende, mata o orque, e aí ele vai e passa por a linha de arqueiros que estava lá no fundo, ele passa pelos arqueiros e chega em alguns cavalos com caras, homens humanoides montados, que estavam supervisionando e gerenciando esse combate todo lá de trás. E daí ele chega perto do cara que está bem no centro, num cavalo negro, bem forte, musculoso, mais alto do que os demais, ele vira e fala, senhor, senhor, milord, precisamos recuar, estamos em menor número, eles têm esses dois dragões, nós não vamos conseguir passar pela linha de defesa deles? E aí, quando a gente olha o rosto desse cara, é um conhecido que já apareceu em cenas anteriores, Vzal Shembril, com o comandante máximo do Izentarim, com a cabeleira loira, longa, um bigodão loiro, com um rolo saibor proeminente de bem em seu peito, e aí ele olha, e aí o Vzal Shembril dá aquela olhada num cenário de combate, e os Izentarim estão sendo visivelmente massacrados, eles estão perdendo batalhas e combates em vários pontos daquele campo de batalha, e aí a gente consegue ver que eles estão tentando entrar pelo portão principal de Dark Road, e o portão, embora esteja quebrado e partido, já esteja aberto, alguns Izentarim conseguiram passar, eles são poucos, eles não vão conseguir passar por todas as defesas do culto, Dracosters, um dragão, a Hallionate, e aí ele olha aquele cenário de fumaça, de fogo, pegando pra um lado e pro outro, e aí ele baixa a cabeça assim, e aí ele olha pra trás, e também montado num cavalo marrom escuro, alguns metros atrás tem uma figura humanoide, braços e pernas, mas ele tá encapuzado num hobbie marrom escuro, e a gente consegue só ver os olhos dele dentro daquele hobbie escuro, e os olhos dele visivelmente demonstram, ele aperta os olhos assim e faz, ele abaixa a cabeça, vira o seu cavalo, e começa a trotar vagarosamente, indo embora do combate, o Fisal abaixa a cabeça, recuar, 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 e ele brande a espada, chamando os homens de volta, e aí alguns, os dois caras do lado dele começam a tocar uma trombeta, e aí os Izentarins começam a virar as costas e ir embora, e nessa que eles começam a recuar, eles continuam sendo massacrados. E aí a nossa visão vai passando por cima de novo desse combate, as tropas entrariam recuando, os Dracossas, alguns maiores e bem mais fortes, matando a golpes largos, aqueles que estão no chão, e a nossa visão vai passando fogo, veneno, explosões, e a nossa visão se aproxima da fortaleza de Dark Road, negra, imponente, no alto daquela colina, no fundo do vale, que é um vale no alto de uma colina. E a nossa visão entra em Dark Road. E aí a gente começa a ir para as profundezas de Dark Road, passando por alguns corredores, algumas salas, velha conhecida nossa, afinal já passamos, nossos heróis já passaram um bom tempo em Dark Road, e a nossa visão para dentro de uma caverna, onde tem quatro magos lançando uma magia na parede, fazendo com que a parede que está rachada, ela comece a se regenerar, ela comece a fechar algumas magias, como se fossem raios vermelhos e raios azuis, tentando consertar a parede, mas enquanto eles estão consertando, do lado de fora, essa parede está sendo batida. E a cada batida ela racha mais, eles vão fazendo as magias, ali, ali, no canto, homens! E a magia vai fechando um lado, e a batida vai no outro, e até uma hora em que a parede estoura, na direção desses magos. Eles olham com... Mostra eles de frente, os quatro com os olhos arregalados, e eles começam a soltar magia, um lançam uma bola de fogo, o outro lançam um lightning bolt, mas eles vão lançando e andando para trás, vão lançando e andando para trás, tentando se esquivar ao mesmo tempo em que eles estão combatendo. E aí, quando dois deles se viram, de repente vem um jato, de um líquido negro, e eles começam a derreter pelas costas, a roupa deles derrete, o cabelo deles derrete, e a gente vê eles se transformando numa poça, que é uma massa de carne, com sangue, com pus no chão. A nossa visão se aproxima do fundo dessa sala, onde tem um círculo de magos e provavelmente alguns clérigos que estão entoando cânticos e lançando uma magia em direção a um portal que está se abrindo no chão. tem runas douradas escritas no chão, esse portal começa a se abrir e eles percebem a presença dessa criatura que invadiu a sala, mas eles continuam lançando essa magia que vai abrindo o portal. E a gente vai... A nossa visão vai virando na sala e pouco antes da gente perder a visão do portal, a gente vê alguns tentáculos saindo de dentro daquele portal e botando suas pontas para fora dele. Meu Deus, ou prova ou antigo. Um novo jato de ácido derrete quase que instantaneamente três desses magos junto com o clérigo que estavam ali e quando eles são derretidos, um deles inclusive perde o braço derretido, o braço dele... Fica um cotoco a partir do cotovelo e a magia começa a se desfazer e aquele portal volta a fechar e a nossa visão vira e aí a gente vê uma figura, um dragão esquelético, pedaços de carne caem do seu rosto. Mas o rosto e o formato dos chifres e principalmente o pouco de escamas que sobra sobre o esqueleto desse dragão nos é conhecido. é Kitzorant. Ele se levanta, dá mais uma baforada, com uma garra ele derruba um clérigo com a outra, ele enfia na barriga de um mago, levanta ele, cheira, joga ele no chão, dá uma rabada, derruba o restante dos magos que começam a sair correndo e fecha-se a cena. E a cena se abre no rosto de nossos heróis. Eles estão os quatro lado a lado, feridos, um pouco, visivelmente, acabaram de passar por uma batalha e a nossa visão se afasta deles e eles estão os quatro parados numa ponte. Estão vocês quatro nessa ponte olhando pra essa fenda na caverna. Vocês sabem que é aí a origem da maldição de vocês. Do último episódio pra esse, vocês fizeram uma viagem e desceram não sei aonde e chegaram aí. por que que eu disse não sei aonde? Porque é vocês que vão me dizer isso. Eu vou propor o seguinte pra cada um de vocês. Sistema de Uber de Forgot e é bom pra caraca, velho. Porra, vai falar, hein? Já joga a gente direto. Só escrever lá no destino a origem da maldição e... Só botar no GPS. se a origem da maldição ele vai rapidão. Eu quero que... O Waze lá, né? Você ainda está a caminho de origem da maldição? Continuar o trajeto, né? Os quatro heróis estão parados nessa... nessa ponte e estão em posição de combate. Aí, Neus com seu escudo e sua rapieira na mão olhando desconfiado. Servo alto com o arco na mão com a flecha engatilhada. Caracas está ali com o seu... Qual que é o teu foco? É a garra da tua mãe, né? Escama, escama. Uma escama de Minomene que é o seu spell focus e o Baragor também com supremacia glacial escudão na frente. Então, vocês quatro olhando. Eu vou fazer a seguinte proposta. Eu quero que cada um descreva duas coisas, tá? Mas eu quero que vocês descrevam. Aí é um pedido meu, até porque vocês vão querer fazer isso, porque a galera do chat vai votar. Eu quero que vocês descrevam como se fosse mestre, ok? É para falar na terceira pessoa descrever o personagem e não você. Quero uma descrição de narrador aqui, hein? Porque está valendo. Eu vou jogar um straw poll no final. O straw poll já está pronto. Eu vou jogar um straw poll no chat. Está valendo. O ganhador vai escolher. Ou ele ganha um MVP extra mais 7, beleza? MVPzão extra mais 7. Ou o que eu estou chamando de tripla vantagem. Tripla vantagem é jogar 3D20 e escolher o melhor. O ganhador vai escolher o que ele quer de prêmio. O que eu quero de... tripla vantagem. Ou mais 7 ou tripla vantagem. O cara escolhe, anota na ficha e carrega ele até a hora que usar. O que eu gostaria de ouvir de vocês? Como que foi a chegada de vocês até aí? Tá? E um pouco daquele fiasco style, né? O que um trouxesse, se você quiser trazer, você constrói em cima do que o cara trouxe. Então, se alguém fala, não, nós fomos voando, virou verdade, o outro pega a narração daí. E mais, o que eu acho mais importante é como que o teu personagem tá sentindo, como que ele tá se sentindo, o que ele tá pensando, ou seja, qual que é a vibe dele nesse momento, né? Vocês estão num momento inusitado, vamos dizer assim, da vida de vocês, porque vocês estão indo pra acabar com uma maldição que vocês não fazem a mínima ideia do que que é. mas vocês chegaram aí, estão na beira do lugar que parece que é o lugar que é a origem da maldição de vocês. Valendo um MVP extra já no início da sessão, é com vocês. Quem é que vai começar, maluco? Vamos rolar um dado pra ver quem começa, velho. Pode ser? Você rola o dado? Pode ser. Vai rolar um D4 aí, então. Quem que é quem? Não, rola um D20. Vai empatar. Vai empatar. D10, D10. Como vai empatar? Como vai empatar? Um, dois, três, quatro? Não, pode ser dois, dois. Pode ser. Ah, tá, ok. Um D4. Ah, ok. Beleza, beleza. Caramba, tô engraçado. Rola um D4. Não, pode empatar. É que eu pensei assim, tipo, do maior pro menor. É, cada um rolar um D4. Ah, tá, tá. É com vocês. Vocês que escolhem. É de vocês agora. Cada um rola um D20 e a gente vai na ordem do maior pro menor. Tá, pode ser. Então vai rolar um D20 e vai tipo iniciativa, o maior começa. Tipo isso. Rola uma iniciativa, sei lá. Só o D20, pra ficar mais justo. Só o D20. Uh! Segura. Oh, o Ney ganhou de mim. Nice! Não queria o primeiro. O Paraguai. Faz o desempate aí, mano. É assim que o azar funciona, cara. O gruntário é assim que o azar funciona. Rola de novo aí, Ney. Rola de novo que a gente vai morrer. Desempate. Vamos lá. Acho que vai começar a gruntário. É claro que vai começar comigo, né? Maldizões de 16, quando? O gruntário depois... É assim que o azar funciona, só pra eu te verificar. Quando eu quero o número baixo, saiu um foco em 18, sabe o que é? Se fosse uma machadada num dragão, saia 3. Mas não. Filha da puta. Tá bom, eu começo. Vai lá. Eu vou começar... Eu vou começar... Fudendo com a gente logo então, hein? Peraí. Vocês me façam o favor depois de deixar tudo amarradinho. Tipo, é... Você pode começar falando sobre o baragó. Eu não vou entrar no ponto da batalha, cara. Eu vou. É porque o cara invadiu... Eu vou fazer a galera. Não, vocês podem... Eu falei que vocês estão feridos só pra indicar que vocês podem ter passado por combate, tá? Mas eu não vou descontar hit point nem recurso de vocês. Isso é... Não, não, não. Tô ligado, tô ligado. Tá. Vamos lá, a gente... Vamos lá. Os aventureiros... É... Pegaram carona mais uma vez na... Milnomene. Pra levar eles até as bordas do... Do... Do deserto. Chegando lá, eles... Com muita dúvida, eles tinham só uma pequena... Só uma pequena dica, uma pequena pista de uma presença que estaria com eles com essa maldição. E, num primeiro momento, eles estavam... Num primeiro momento, o Baragó estava muito... Muito preocupado com... Tipo, tem uma pista e vamos procurar numa região enorme. Mas, à medida que os aventureiros, que o Baragó ia se aproximando do deserto e do local indicado, ele percebeu que essa dúvida não ia assombrar ele. Porque... Quanto mais próximo eles iam chegando, eles iam se aproximando, mais ele sentia o peso da maldição. É... 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 Eles começaram... E... Baragó percebe no rosto dos outros jogadores, dos outros aventureiros do clã do Machado que eles também sentem essa presença. Que eles também sentem a consequência dessa maldição. O azar de Baragó fica nítido logo num primeiro momento. Na hora que ele vai descer do dragão, descer da Minomene, no ponto que ele vai... que eles vão seguir o caminho deles, né? Minomene vai seguir o caminho dela e deixa os aventureiros lá. Baragó desce do dragão e quando ele vai pisar no chão ele já pisa em falso num buraco que tem ali. Ele pisa em cima do buraco e já dá uma... dá uma torcida no tornozelo. Ele tem que se... se ajeitar todo e já sai mancando ali, né? Na primeira descida. Ele olha, dá aquela resmungada de sempre e... e um olha pro outro e os aventureiros olham e ele percebe e a galera tem a nítida noção de que eles precisam caminhar de que aquela presença é mais forte numa... numa colina que tem adiante. Numas colinas que tem ali adiante. Beleza, é isso aí. Eu não tô... sei lá. E como... o que que passa pela cabeça do Baragó, Gruntar? O que que ele tá pensando nesse momento? Baragó foi o último a sentir os efeitos da maldição. Até então ele não tava muito preocupado e mesmo depois dele estar amaldiçoado de estar com essa presença ele não tava muito muito preocupado com isso não. Meio... meio teimoso meio achando que era superstição boba e tudo mais. Que era só ignorar essas aparições. Mas... a partir do momento que eles... a partir do momento que eles se aproximaram aí do deserto que ele começou a sentir essa presença mais forte ele viu que o assunto era sério e que o assunto precisava ser lidado. que não dava pra simplesmente ignorar. Fechou? Fechou, fechou. Não tô... não tô inspirado. Não sei. Eu internei, né? É. Vou fazer rapidão que minha filha chegou aqui eu vou distrair ela enquanto vocês descrevem. Vamos lá. Então eles chegaram no topo daquela colina e armaram um acampamento. cada um... Então começou a vigília padrão da noite e dessa vez a Ineus pediu pra ser o primeiro a fazer vigília porque ele queria pedir ajuda, né? Começar a noite pedindo ajuda pra Timora sobre o... sobre... pra ver se conseguir encontrar aí, né? A bruxa ou alguma pista do que tá da maldição. Não sabia de bruxa nenhuma ainda. Alguma pista da maldição. Aí... primeiro turno tá lá da vigília o Ineus se ajoelha olha olha pros céus e começa a pedir fervorosamente pra Timora, né? Timora, minha deusa tantas vezes que eu me ajoelhei perante de ti pedi pra que você desse uma intervenção divina e curasse as nossas dores curasse essa maldição maldita nos dê pelo menos uma pista, Timora do que tá acontecendo nós estamos nós chegamos até aqui apenas com por conta de um cheiro de um dragão nós estamos apenas sentindo coisas que não sabemos se são visões provocadas por essa maldição nos dê algo que a gente realmente possa agarrar de verdade Timora, né? Ele agarra o símbolo sagrado dele e ele começa a convocar uma intervenção divina ali e aí Neus fala já que você falou que é pra falar em terceira pessoa eu não vou falar como ainda E aí Neus mais uma vez ele fala ali naquela língua que Timora já tinha achado deveras engraçada mas que não fazia tanta diferença assim na execução dos seus poderes e dessa vez abre-se um clarão quase cegante e aparece Timora diante de uma luz incrível e fala assim E aí Neus o que que você tá o que você tá precisando dessa vez meu pequeno clérigo porque mais uma vez você me entrega essas palavras incríveis e divertidas aqui para tentar me seduzir para usar meus poderes a seu favor aí ele fica ele fica pulgadaço porque nunca tinha funcionado a porra da intervenção divina até aqui né aí ele agarra mais forte aí do roli saibo né cara Timora o que que é essa maldição que tá afetando meus amigos o que que tá acontecendo assim e se você faz é só isso que você queria saber puxa vida podia ter feito um divinete você já foi mais esperto né aí ele aí ela fala assim é o seguinte a bruxa fez um vudu com vocês né e o dragão tava certo é por aí mesmo que vocês vão chegar só que não era essa colina essa colina aí ela tá a alguns quilômetros de distância vocês vão ter que atravessar essa floresta do outro lado e lá do outro lado vocês vão encontrar uma caverna com a passagem estreita que vai dar de frente pra onde está o covil da bruxa afinal ela não foi se esconder ali logo do lado de Iribor onde vocês poderiam talvez esbarrar o papai ela foi se esconder num lugar um pouco mais distante mais distante até do que o covil dos dragões e vocês tem sorte daquele dragão velhaco ter pegado cheiro né porque não é um cheiro tão fácil assim de ser percebido espero que isso ajude você aí meu ser bonitinho tchau tchau né aí tchau tchau aí o aí cara o Enel ele percebe uma coisa estranha né que ele tinha castado uma intervenção divina e não tinha queimado a mão aí ele abre a mão assim e olha cara e aí quando ele olha a mão ele de repente acorda com a testa batendo na mão né ele tava sonhando que ali não tinha acontecido nada com o Enel né mas ele fica pensando nossa nunca dormi durante uma vigília assim não sou de fazer isso será que Timora falou comigo no sonho né aí ele acorda os outros oi papai oi filha né aí ele acorda os outros e vai falar com eles gente eu tive um sonho aí o o Baragor sonho é pra você ficar de vigília que sonho caramba rapaz o que você tá fazendo sonhando nessa hora e se a gente tivesse sendo atacado calma meu caro meu caro Baragor oi papai oi filha olha aqui quem é isso aqui é o roxo é o roxo fala roxo 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 e aqui é as ecos aqui é amedir fala amedir amedir isso e aqui é gruntar pera só um pouquinho aí ele contou o sonho pro pessoal oi papai a medir ficou desconfiada e falou assim toda vez que eu tivesse um sonho estranho e a gente saísse numa aventura a gente não tava a gente não tinha chegado até aqui o covil dos dragões mas o roxo ele ficou um pouco intrigado com a quantidade de detalhes daquele sonho será que não era uma profecia amém as ecos esse é o roxo essa é a mesma e esse é gruntar gruntar esse é o que me amora impressionante e aí você vai lá então tá bom aí o e assim a mãe do 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 cará que você já tinha falado com ele por sonhos será que não era alguma uma forma de Timora finalmente ajudá-los numa viagem que a gente tinha tido tantos contratempos diferentes e aí eles decidem seguir na manhã seguinte na direção que Timora tinha indicado mas sem saber muito bem que perigos eles iam encontrar ao atravessar aquela pequena floresta e acaba aqui minha introdução ah meu Deus eu tinha que alargar o terror pra mim mesmo é o próximo é o roxo sou eu sim achei todo um espaço aí pra vocês criarem eu não quero fazer o combate vou entreter a pequena dragonesa que tá aqui beleza beleza eu tenho eu tenho uma certa ideia se você quer fazer não eu ia improvisar eu ia improvisar na loucura agora agora ou depois vai ser a improvisação na loucura mesmo então é se tu tem uma ideia e tu quiser usar agora eu tenho então se o Zeca eu permitir é com vocês o método foi de vocês vocês que decidem eu tô aqui de espectador corta pra a casa o lar da bruxa ela tá com ela tem uma a primeira vista parece que é meio que uma uma bola de cristal só que é uma bola de cristal meio leitosa assim e aí quando a câmera vai virando você vê que é na verdade é um globo ocular de uma criatura enorme provavelmente que ela usa como se fosse uma bola de cristal que seria na parte da íris e da pupila assim que é onde aparecem as imagens do que ela tá querendo olhar e ela tá ela tá olhando a região onde o grupo tinha tecido né onde Minomene tinha levado eles é ela ela para assim ela eles estão mais rápido do que eu contava e aí ela vai ela olha assim os aventureiros um a um aí ela para na servo alto ela lembra que da última vez que elas tinham se encontrado a servo alto tinha servo alto tinha ferido ela e ela tinha tanto que ela tinha tido que dar uma tensão especial para servo alto e tirado a força dela porque servo alto estava meio que acabando com ela naquela naquela ocasião ela olha dessa vez eu não vou fugir e ela faça a mão assim por cima da pupila daquele globo ocular e aparece a imagem de um gnoll com várias cicatrizes assim uma criatura grande pra caramba mais parruda do que um gnoll normal e aí ela fala em uma linguagem cultural meio que latidos assim com aquela criatura ele responde meio que dá meio que uma um sinal de sim né e ela dá uma última ordem assim e fecha aquela imagem e aí câmera corta para o grupo começando a entrar pela floresta servo alto na frente porque ela afinal de contas a floresta é o ambiente favorito dela então eles estão andando muito bem só que aí ela para uma hora e ela diz é tem criaturas se aproximando preparem-se e aí todo mundo se prepara para o combate e tal é quando uma certa quando um 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 grupo inteiro de gnols ataca o grupo é aí acontece o combate é a princípio o grupo fica meio ah uma das gnols a gente nunca lutou contra ele contra gnol mas porra é gnol foda-se a gente já lutou contra dragão só que são muitos gnols muitos gnols na verdade Amedia você na missão no dia que você volta conhecer o grupo vocês enfrentaram gnols eram gnols? eram gnols olha só então dá aquele saudosismo todo assim tipo greatest hits da galera só que dessa vez a gente pensa porra agora a gente está muito mais forte do que naquela época vai ser moleza só que começa a vir muitos gnols tem gnol pra caralho e eles tem gnol xamãs que é uma parada que a gente não tinha acho que naquela época a gente não tinha lutado contra gnol xamãs não sei não mas a gente começa a meio que apanhar mas aí a gente do jeito do clã do machado a gente começa a conseguir vencer o combate e aí aparece aquele gnol chefão lá e é o o Eineus e o Baragor se juntam pra lutar contra ele enquanto Servalto e Carax ficam lutando contra os últimos gnols que ainda estavam atacando até que por fim com já muito sangue e muitos spells e já com alguns recursos já exauridos a gente consegue finalizar o combate Servalto e o Eineus se juntam pra curar quem tava ferido Servalto nessa já gasta basicamente todos os spells que ela tinha pelo dia e meio que como uma última um último detalhe assim do dia vem uma coruja voando na direção do grupo e a Servalto olha assim só que ao invés de ela tem um primeiro momento ela tem uma alegria enorme de ver aquela coruja específica só que aí ela para olha pras mãos dela que já estavam sem as luvas porque durante o combate ela precisou tirar e ela não ia ter tempo de colocar de volta e ela lembra que tudo que a natureza que ela encosta definha e morre e ela vê a coruja se aproximando ela grita com ela não Zéfiro não fique aí o Zéfiro para assim ele dá aquela revoada ele pula ele pousa num galho próximo e ele fica meio tipo sem entender nada e ela não vai embora você não não é seu lugar aqui aqui ele fica meio é ele fica meio assim aí ele meio que ignora e vai para cima e vai para pousar no ombro dela como ele sempre faz aí ela diz não seu pássaro inútil você só vai atrapalhar vai embora daqui e ele ele apesar de não entender as palavras em si ele entende a entonação a entonação e ele ele vai embora assim ele dá a volta e vai embora e a servota se vira e pela acho que uma das únicas vezes assim o grupo quem estiver olhando para ela na hora vê que ela está chorando God damn é para continuar daí então é beleza a medida que o grupo corre para dentro da floresta em procura ao novo covil da bruxa a floresta está ficando cada vez mais densa cada vez mais densa e não só isso ela vai morrendo em volta então a gente vai vendo que várias vinhas agora estão se apresentando diversos galhos agora começam a ficar ennegrecidos e até pútridos de certa forma diversas árvores que não deveriam estar em pé de alguma forma ainda estão algumas folhas estão caindo e a medida que a gente vai entrando as copas estão começando a se fechar mais e mais mas elas não se fecham só de folhas elas se fecham de galhos e parece quase uma floresta pantanosa assim nessa questão de que parece que nós estamos embaixo de alguma coisa onde a gente olha para cima e existem raízes no topo justamente por causa que essas árvores estão completamente sem folha nenhuma todas as folhas podres estão no chão e elas estão meio que profanadas por assim dizer por essa maldição da bruxa então quando a gente pisa no chão as folhas elas expurgam um material preto e estranho e quase viscoso assim o grupo então vai com cuidado onde vai pisando justamente por causa de todos os medos relacionados a isso pós combate pensando no que o Baragor falou no começo e até vendo ele entre tropeços até nos próprios combates não mostrando tudo que ele tinha justamente pelo fato de que o azar dele está ali super presente o fato do Aeneus ter dormido em 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 Ronda e ter tido sua intervenção divina mas com todos esses detalhes deixa o carácter curioso na questão de que alguma coisa realmente não está certa pelo menos não com a natureza da situação então por um momento onde nós estamos andando pela floresta e por mais que a floresta esteja completamente profanada fechada pesada o Sir Volta está guiando a gente e o carácter decide olhar o tecer o entrelaçar da magia e quando ele põe o olho no entrelaçar da magia foi a primeira vez que ele ficou curioso relacionado a realmente isso porque a maldição não tinha afetado ele de forma nenhuma entre aspas até agora porque ele abraça muito o caos mas quando ele viu que estava começando a machucar principalmente o Baragor porque é um orgulho em combate e por causa desse azar dos infernos estava atrapalhando a performance dele ele vê que o entrelaçar está todo bagunçado não só isso existem diversas digamos que linhas que estão rasgadas e que não podem ser mais acessadas então o caos o próprio caos está sendo controlado essas linhas estão sendo cortadas em lugares onde não é desejado que o caos alcance e isso deixou o Caracos muito preocupado por causa que isso mexe diretamente no balanço das coisas em meio a essa essa visão dele ele se desconecta completamente do mundo para tentar dar um olhar no terceiro ele vê que o terceiro está completamente bagunçado e acaba aqui pegando a curiosidade dele para ele ir tentando seguir algumas coisas específicas até que alguma forma começa a se fazer na frente dele essa forma não tem não tem digamos que forma entre aspas essa situação não tem forma ela parece expandir e fechar em tamanho e ele reconhece ela com histórias que ele leu há muito tempo como o avatar do caos isso vem se aproximando dele ele não sabe como reagir não sabe o que acontece toda vez que ele se aproxima todas essas esse entrelaçar se amarra junto dele então parece que ele está trazendo essa bola de imagina acreditável para cima dele e aí no que ele pega o braço do Caracos tudo se desfaz e o Baragor está segurando o braço do Caracos acorda escamoso tem gente vindo na hora que o Caracos olha para o lado junto com todo mundo a ser revolta e o Aeneus estão segurando mais alguns gnosos mas agora eles estão diferentes faltando braço ossos à amostra estão grandes parecendo quase como rooks aumentaram em tamanho e agora eles estavam mais fortes que nunca eles começaram a vir para cima mas a gente já tinha feito muito já tinha gastado muito recurso no combate anterior então o grupo teve que correr teve, teve que correr à medida que nós fomos correndo por essa floresta o tropeçar digamos dos grandes guinóis começaram a atrasar eles por assim dizer então nós conseguimos usar essa revolta fez um caminho para a gente e a gente efetivamente conseguiu usar um caminho para atrasar todos esses bichos estranhos e corruptos que estavam vindo atrás da gente à medida que nós estávamos passando essas raízes começaram a ficar mais escuras mais escuras mais escuras e em meio a pouco tempo para puxar a tocha o cara que decidiu fazer uma Dancing Lights só para iluminar mais ou menos o lugar não tinha tempo de pegar o Goggles of Night para ver o que estava acontecendo mas justamente para a gente conseguir ir para algum lugar na hora que ele fez a Dancing Lights um truque a Wild Magic apareceu em frente a um truque não um spell e aí que ele viu ok as coisas não estão boas essa Wild Magic acabou por estourar um barulho gigante no meio da floresta que ecoou entre essas árvores fazendo elas se mexerem e fazendo com que esse barulho batesse de um lado para o outro no fundo deixando o grupo completamente surdo e ensurrecedor aparentemente isso também afetou esses guinóis corruptos gigantes que estavam vindo atrás da gente e à medida que nós paramos para olhar para trás para ver o que estava acontecendo em relação a eles nós pisamos em falso o grupo em todo pisou em falso e caiu no buraco nós rolamos esse buraco adentro diversas dessas folhas esse piche estranho coisa viscosa e a gente levanta quando a gente levanta a gente vê que nós estamos como se fosse numa crevice num entre paredes fechadas assim e lá no fundo se vê uma luz numa caverna estranha onde todos sabem que olhando para aquela luz aquele aquele sentimento de maldição aperta cada um deles e a gente está de frente para o corvil da bruxa muito bom vocês estão nessa nessa ponte de pedra e o combate com os guinós ficou para trás vocês ainda ouvem o barulho deles mas foi uma queda considerável que vocês tiveram mas vocês já estão olhando e vocês sentem no íntimo no interior de vocês de que vocês estão se aproximando da origem dessa maldição como se vocês tivessem sendo irremediavelmente atraídos para esse lugar até vocês começam a se questionar se vocês foram atrás desse lugar ou se foi esse lugar que atraiu vocês porque o tempo todo vocês estavam fazendo o caminho exato para chegar nesse lugar e aí vocês passam por esse portal de pedra que não é bem uma porta é só uma rachadura na fenda na rocha e vocês entram numa sala não é uma sala é como se fosse realmente uma caverna natural ela é bem ampla e ela tem no centro dela uma espécie de depressão uma espécie de buraco também natural que vocês da onde vocês estão vocês não conseguem quando vocês entram nessa caverna vocês não veem direito mas ela deve ter aí uns 3 a 5 metros de profundidade mas vocês dão aquela olhada rápida e num instante a visão de vocês se concentra no lado oposto dessa depressão que está diante de vocês porque num plano um pouco mais elevado num plano um pouco mais elevado tem como se fosse uma espécie de varandinha e tem ali sentada no chão com as pernas cruzadas e olhando pra vocês tem uma menina essa depressão que aí no mapa pode parecer que é um lago não é um lago mas tem uma fina camada de água no fundo e dessa água essa água está evaporando um pouco e tem uma neblininha assim por cima dessa água e a menina está ali do outro lado e assim que vocês entram ela levanta os olhos olha pra vocês e aí ela fala ah vocês vieram é vocês vieram como é que eu faço voz de menininha agora que não seja igual ao Pinker ah você não vai vai sair tudo igual ao Pinker vocês vieram ah ah vocês vieram ah vocês vieram vai sair tudo igual ao Pinker e essa menina tem hand out vixe fala igual cebolinha ah vocês vieram vixe Jesus que medo parece que veio direto assustador e ela está sentada e ela olha pra vocês assim aí ela se levanta com esse buquê de flores na mão para desse jeito assim olha pra vocês ah vocês vieram que bom e fica olhando pra vocês com um olhar sério assim esse olhar que ela tem o problema de falar é o mestre nunca sabe se é demônio ou se é deus é água aí na nossa frente é é é um um dedo de água assim tem uma fina camada de água no fundo desse buraco fina camada de água é uma sala completamente fechada vocês conseguem ver que pelo pelo lado esquerdo aqui né esse lado esquerdo aqui tem uma 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 borda mas essa parte aqui de cima e a parte leste da sala não dá pra andar ali em cima né a água encontra direto a parede eu só tirei o grid mas o mapa tá na escala certa ela tá muito alta né não tá um pouquinho mais alto que que vocês 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 estão vamos botar isso em pés vocês estão aí a 15 pés de distância de vocês até o chão 15 pés 15 pés 15 pés é esse lugar a gente tá 15 pés de altura 4 metros e meio isso tem que calar olha o Igor com 6 meses de clã ressubes pra dar coragem ao clã do machado a gente tá mais alto a gente tá obrigado Igor vocês estão ela tá um pouco mais alta que vocês ela tá um pouco mais alta que vocês tá mas por exemplo se eu entrar nessa água e for subir lá eu tenho que escalar 4 metros e meio 15 pés isso isso enquanto vocês estão aí pensando o resultado do straw Paul Carax com 40% dos votos Carax você quer o mais 7 ou a tripla vantagem eu quero mais 7 então anota aí você tem um MVP de mais 7 anota lá naquele outros recursos né eu tô tentando que ele não deixa chato tá botei 7 pronto caralho ela tá parada ali olhando pra vocês tô com medo de botar o pé nessa água aí na real viemos tem uma pedrinha tem alguma pedrinha aí perto você vê como é que é o cara bota piscina de ácido e dragão o neguinho tá nem aí botou água em uma menina galera porra que porra é essa é tem pedrinha assim Anitta eu chuto uma pedrinha pra dentro da água ali eu falo eu falo pra ela pra ver se tem alguma reação tipo viemos a pedrinha a pedrinha cai na água faz um pluk eu olho pro cara eu olho pro cara com aquela cara de baragó que é da charge eu olho pro cara com cara de baragó que é da charge eu falo pra ele assim é chacamos uma carona rola plano P as ex então tá é um dimension door obrigado Augusto SR que deu os subs aqui tamo junto esses recursos agora vocês vão descontar beleza beleza eu cara eu quando o baragó olha pro carax a menina a menina olha e fala isso baragó venha eu sou a chave venha me matar eu sou a chave vocês vieram de longe e vocês estão atrás de algo maligno eu sei e de alguma forma vocês descobriram esse lugar vocês estão desesperados e vão fazer qualquer coisa pra encontrar o que vocês procuram estou certa não errada na verdade o baragó quem conhece um pouquinho do clã do machado sabe que a gente sempre tá desesperado disposto a fazer qualquer coisa pra resolver nossos problemas obrigado Matos qualquer coisa não qualquer coisa não matar inocente não né tem gente na sala do galdor talvez discorde da gente tudo bem vocês estão ali conversando né e o baragó já tinha olhado para o caracos o caracos já estava com os pélfox na mão a menina falou isso o caracos parou a servo alto falou que não quer matar inocente não e cara de repente quando vocês olham a menina sumiu da onde ela estava é nossa obrigado Adilson pelo ressub estamos juntos eita porra cara vocês olham a menina sumiu ela sumiu dali ela apareceu do lado do baragó ali ela isso baragó você tá certo você tem que me matar essa é a chave e ela ela faz assim com o pescoço ela tira a roupa dela assim e bota o pescoço assim eu bato aí em vez de gruntar bater ele lambe nossa de infanticídio a pedofilia nesse canal 18 mais eu bato agora olha pra ela assim obrigado você acertou onde? no pescoço? não deu o pescoço? ela deu o pescoço descreve aí como é que você decapitou ela nossa senhora o baragó pega o machado ela dá o pescoço ele olha assim obrigado e mete mete o machado nela e na hora em que e aí vamos vendo vamos observar essa cena em câmera lenta qual é a cara que a Servo Alto faz na medida? é tipo a minha ela fica tipo ela tá boladaça a Servo Alto tá boladaça e tentando esperando pra ver se de repente o baragó viu que era uma ilusão ou sei lá o que tipo vai ver ele tem o poder de clérigo aí ele viu alguma coisa que ela não tava vendo mas ela tá boladaça Carax e você? e o machado tá descendo enquanto isso a câmera tá filmando a cara da Servo Alto ali e agora foi na cara do Carax ainda dá pra reagir? não mais é só a câmera lenta eu entendi que eu entendi que ele foi e tipo eu fiquei expressão facial que vocês estão fazendo Carax Carax distrair do jeito que é tenho certeza que o baragó vai parar no meio vai parando o machado vai descendo e o Aeneu você pode falar ele tá ali assim aham cara o Aeneu ele só faz um face só tem tempo de fazer um face palming cara pensando o Aeneu fica pensando nesse momento nesse fração de segunda ele fica pensando assim ele podia ser um ser milenar com tanta coisa pra gente dialogar mais um pescoço rolando a menina a menina ela vai olhando nos olhos do baragó enquanto o baragó tá descendo o machado na direção dela e quando o machado tá prestes a tocar na pele dela os olhos dela reviram ficam brancos e ela dá um sorriso com os olhos brancos ela mostra os dentes e o machado desce e corta o pescoço da menina a cabeça dela rola pra dentro do buraco começa a esguichar sangue o corpo dá dois passos pra trás cai no buraco e o sangue dela começa a manchar aquela água que tem ali no fundo e o corpo dela tá ali no chão pô mas se ela era uma fechadura tá enguiçada né não abriu nada cês tão se sentindo melhor não cê tá maluco maluco por quê o sangue começa a abrir nessa água quer que eu ressuscita ela pra gente perguntar eu dou a cara na água assim tipo só põe um pescoço assim pra ver se tá fazendo algum desenho se o sangue tá preenchendo alguma como se fosse algum buraco alguma coisinha assim pra fazer um desenho de sangue na água ou se só tá tipo espalhando pra caralho não ele só tá espalhando pra caramba ali você viu alguma coisa alguma como é que você sabia que era só não era uma criança sei lá uma criança primeiro que não falava como uma criança azex podia estar enfeitiçada não sei o sangue tá exatamente assim azex o sangue tá assim tá assim ele tá fazendo uma pessoa que parece que é uma pessoa cara eu vou olhar assim aí eu vou ahn quem é medir rola um d20 cada um de vocês eu acho que é rola um d20 cada um de vocês por favor eita porra o louco mano o que a gente não é é pra gente saber alguma coisa espero que sim né baragor baragor gritou você que tá você que tá na beira ali você né enquanto tá todo mundo porra baragor não sei quem o caracos parou pra dar uma olhada no sangue você tá próximo da beira ali você foi conferir e você começa a ver o corpo da menina começa a se mexer faz um espasmo outro espasmo e você começa a ver saindo do pescoço dela um negócio comprido assim cara preto e começa a se abrir e apoia como se fosse assim o corpo dela não são braços mas são garras e começa a sair do pescoço dela fazendo um barulho como se ela estivesse raspando saindo de dentro do corpo dela e começa a tomar forma e você tá olhando atônito pra isso e quando você vê se formou na sua frente uma criatura negra feita de uma substância incorpórea e aí a gente rola a iniciativa ela viu para agora não quis talvez ela seja a chave assim porque alguma coisa estava presa no corpo dela durante milênia e a gente de repente acabou a iniciativa era a chave para o mal voltar para o mundo essa galera rolando bem essa iniciativa a minha sorte só tem uma falha eu sou ruim de iniciativa eu esqueci de clicar no meu token pode pôr pra mim adiciono sim quanto que foi o teu foi 17 17 tá na ordem certa cara eu vou ficar por último que eu parasse e do corpo dela levantou isso e vocês percebem também que do sangue dela começam começa a se formar e sair umas criaturas translúcidas da cor da água né a medida que o sangue vai passando vai levantando essas figuras translúcidas e essas criaturas surgem em pontos diferentes da sala deixa eu rolar a iniciativa aqui para os meus amigos aqui opa opa aí sim cara eu não sei que o pior se é o azar que você tem tirado 19 ou se é o cara ter mais 5 na iniciativa é pois é aí sim cara vocês não estão vendo o nome né do bicho escuridão ah peraí eu tenho vantagem em road iniciativa agora lembrei escuridão escuridão o nome deixa eu saiu no chat né mas não saiu na turn order engraçado mas o outro apareceu né por que você tem vantagem eu sou por causa do natural explorer a aparição é engraçado outro não está com nome deixa eu passar pra cá maravilha deixa eu liberar o nome da escuridão porque e essa escuridão e a primeira né nem gritando eu consegui ir na frente nem gritando nem gritando cara escuridão ela levanta assim e ela voa né e ela começa a flutuar na frente e olha bem pro baragor ela fala agora sim estamos somente começando o caminho de vocês está selado e ela vai direto no baragó cara o que eu vou fazer eu sou o primeiro a atacar cara eu estou acostumado a apanhar primeiro eu falo pra ele que bom que deixamos as formalidades de lado já posto o shield me aproximo ali pra gente lutar deixa eu botar o grid não posso esquecer do grid legal que eu venho com seis fantasminhas camarada né é cara é bom que o Eneus também sabe fazer isso aí cara ele faz o seguinte ele voa pra cá sem entrar na área ameaçada do baragor beleza ele veio pra cá e aí ele engaja e aí ele engaja ali com o baragor e com a servo alto tá pode continuar pode continuar pode continuar ele contorna assim é chegada a hora e aí ele abre assim essas asas e dessas asas começa a sair de dentro do corpo dele começa a sair raios negros que vão se formando e vão se misturando e atacam baragor servo alto e carax tô meio de graça assim mas é ataque é ataque oi? não é save é save cada um faz um save de constituição nossa chegou eu quero usar look olha como é que cara o gruntar é demais brother classic gruntar cara tô gostando dessa sessão tá muito clássica cara porra o azar do gruntar voltou o azar voltou pode rolar teu luck aí peraí peraí que eu acho que é mais 5 eu vejo mais 4 o meu save de constituição tá bugado caraca isso tirou 7 se eu volto tirou 10 a gente tem 4 tá certo pô azacão é daqui onde a gente tá até o chão da água ali é quanto? 15 pés 15 pés ué por que que são mais 4? é 14 tá zé tá errado é 14 não sei se vai dar mesmo assim não é 10 é 14 meu save não não deu todo mundo falhou porra com 15 eu pelo menos pudesse estar na miola test diga quero usar meu indomitable o que que é isso? eu posso refazer um test um save pode refazer um save então vai lá refazer save é diferente de rolar um d20 de novo isso exatamente deixa eu só pegar aqui só pra só pra ter certeza começando no nível você pode rerolar um save em flow e você falha 25 de dano vou usar dano alguma coisa? só dano necrótico esses jatos que na verdade são pedaços da escuridão alada tocam vocês e abraçam o pedaço do corpo de vocês vocês tentam resistir mas ele começa a apodrecer o seu corpo vocês começam a sentir que esse é um dano necrótico começa a apodrecer e começa a drenar a energia e vocês veem um pouco da energia de vocês numa cor avermelhada saindo e indo em direção a ele e essa e o sangue ou a essência de vocês começa a fortalecer ele ele começa a crescer em tamanho 19 passou toma metade passa toma metade 12 já usei parada pra caralho no primeiro round servo alto e as aparições elas estão ali estão indo em direção a vocês e são figuras humanoides embora o rosto delas não seja um rosto de que você consiga reconhecer o que é que é tá você não consegue dizer se é humano ela só sabe que tem braços e tão como se fosse numa roupa etérea com um rosto desfigurado é você servo alto eu vou atacar com as minhas espadas eu pensei em mandar Hunter's Mark mas o Hunter's Mark é concentration eu vou apanhar pra caralho ainda vou ter que jogar a Constituição com risco de perder a magia então nesse começo agora eu vou dar porrada vou dar porrada vamos lá senta a pua primeiro ataque 25 pega pega você vê que não é muito difícil acertar ele tá porque a espada passa direto por dentro dele você sente que corta né tua espada é mágica né as duas né só pra confirmar eu vou mandar os ataques todos depois a gente segundo ataque pegou também caralho é porque vocês gostam tanto que você volta assim arco né mas é que quando ela usa a espada acontece isso pegou só não sei se esse dano tem certo acho que tá sim tá deu tá sim força tem dano mais força mais dois da arma né e mais um da outra beleza descreve aí servo alto tava meio que já olhando as outras criaturas lá acostumada a ter o combate tipo o baragó indo lá pra frente e prendendo os bichos lá na frente mas é ela já tava planejando ah eu vou bater naquele lado de trás primeiro só que aí a criatura já veio pra cima ela então vamos lá ela tira as espadas dela é a primeira vai nessa porque ela foi ela foi tipo logo depois da criatura ela tava muito na certeza que ela ia primeiro mas a criatura atingiu ela antes então ela já aproveitou e bateu a primeira nessa parada que a criatura estendeu pra atingi-la é a segunda também foi nessa mesma parada e a terceira ela foi de baixo pra cima tentando pegar no meio da criatura no peito onde seria sei lá não sei se ela tem peito se tem alguma forma humanoide você viu que não é difícil de acertar a criatura ela não faz questão de se esquivar e também não tem armadura nenhuma porque ela é totalmente incorpórea eu vou ficar por aqui vou ver o que acontece é eu vou me mover quanto de dano total 20 né 30 30 30 30 30 beleza vai se movimentar vou fechar a conta aqui não vou não dá pra não dá pra flanquear o bicho daqui vou ficar aqui mesmo caracas tá vou dar um dois três quatro cinco opa eita caraca que difícil queria tipo quando a ser volta acertou os golpes quando a ser volta acertou os golpes deu pra ver que os golpes entraram ou tipo ela acertou por mais que seja mágico abriu a criatura e ela voltou assim tipo o caracas consegue tirar alguma informação sobre sobre tipo quanto realmente afetou a criatura os ataques difícil dizer caracas porque a criatura não sangra ela não demonstra dor simplesmente passou ela e ela continua flutuando ali mas você viu que ficou uma espécie de corte no corpo dela que tá um pouco aberto ali mas você não consegue medir direito se entrou se não entrou aparentemente parece que pegou tá e a questão do corpo da menina como é que tá tá tipo todo destroçado aberto e tal mas ele tá ali tá ali sangrando ainda bastante né porque tem alguns poucos segundos que o corpo caiu ali no meio e continua e continua o sangue vazando ali tá eu vou eu vou dar um scorching rain então beleza vou fazer isso com três raios mesmo não vou não vou castar com espéu slot a mais nem nada é eu vou jogar dois raios no bicho e um na criança tá eu quero me livrar do corpo dela você quer se livrar do corpo tá beleza isso é tac hall né sim é ó foi o primeiro na criança pegou e os outros dois vão ser um bicho beleza criança pegou de boas aí é vou usar tides of chaos tá nesse último pra ter vantagem é pra ter vantagem é nove tá desconta tudo certinho aí pegou os dois os três pegou o da menina então na criança então foi isso aí de dano oito tá no o primeiro no bicho eu ignoro resistência e meus dois viram um meus um viram dois desculpa e beleza nice então foi oito de dano na criança foi sete mais quatro de dano foi onze de fire damage no bicho e oito de fire damage na criança eu quero ver se eu sumo com o corpo dela cara o corpo dela o corpo dela pega fogo tá queima ali não consome o corpo inteiro tá mas tá pegando fogo ali no meio tá dá pra ver alguma mudança nas criaturas se gastar uma ação pra fazer um check eu dou mais informação assim numa primeira olhada você vê que as criaturas continuam avançando em direção a vocês minha ação minha ação ficou então qual que foi o dano na criatura foi onze onze de fire damage na criatura e eu ignoro resistência beleza como está funcionando a tabela pode mesmo normal normal depois do teu encontro com o avatar do caos parece que sossegou um pouco por enquanto ok ok rola lá então azex posso recuperar o uso do tides of chaos e rolar direto na tabela não ok a gente tinha definido um número fixo pra não ser um vou dizer que é cinco acho que era cinco vai é cinco então é cinco então olô opa queimando vintes gosto disso mais alguma coisa caracas não posso posso meu turno um desgosto baragó baragó trinco os dentes ali satisfeito de que as formalidades foram ultrapassadas e o momento de ação chegou ele olha pro demônio ele olha pro demônio hora de acabar com isso esse é um maldito vou despachá-lo para os nove infernos onde você nunca devia ter saído isso não parece ser demônio isso não parece ser demônio não baragó foda-se até tua preparação como até tua preparação como clérigo indica que isso daí não veio do inferno cara isso veio de planos de negatividade tá tudo bem fala roxa é e eu vou pra ali vamos dar porrada deixa eu ver o que acontece depois eu faço um pouco de roleplay eu posso me aproximar aqui eu quero eu ainda tô com medo de entrar dentro d'água ele tá flutuando no nível de vocês tá não tá beleza mas eu quero entrar na frente da servo alto beleza logo ele tá flutuando a 4 metros e meio do chão 15 pés do chão primeira pancada segunda pancada urro no fucking 20 velho sambou no 20 olha o 20 ali olha o 20 ali pegou 17 pega né posso dizer pode pode pega Baragora 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 então se aproxima ele olha pra servo alto assim entra na frente dela e e e ele manda com Zeca o Cogs a Rara duas porradas quanto é isso aí 10 de dano cortante 4 de gelo 10 de dano cortante 3 de gelo total de 27 beleza mais alguma coisa não é isso aí somos nós agora agora fica divertido 10 de dano 10 de dano 10 de dano 11 de dano 11 de dano 11 de dano 11 de dano